Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Globoplay e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Luperrat nos bastidores do balé ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a primeira temporada da série francesa veio me perguntar se ela ganhará ou não o segundo ano. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre séries originais da França e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso eu não perco tempo e já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem já assistiu e curtiu a série, pois a segunda temporada da série francesa está confirmadíssima. Inclusive essa nova temporada da série já vai estrear nesse ano de 2022 na França e na Bélgica e por causa disso eu acredito que esse segundo ano da série francesa deve estar chegando aqui no Brasil entre novembro desse ano e junho do ano que vem. E você já assistiu a primeira temporada de Luperrat nos bastidores do balé? Gostou do que viu e não viu hora de assistir a segunda temporada da série? Deixe aqui nos comentários! Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o Robinho e que é o Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui! Tchau, tchau!